Só que eu acho que, por outro lado, a construção dessa subjetividade tem um papel importantíssimo, tem uma função essencial para o mundo, sabe? Bom, meu nome é Luiz Dorei, eu sou artista plástico. Meu trabalho se apoia mais na pintura, mas eu tenho alguns trabalhos em outros suportes também. E sou do Rio, Carioca, mas morei oito anos em Nova Iorque, eu fui estudar lá em 2012 e voltei para cá em 2019, no final de 2019. E o meu trabalho mais recente investiga um pouco o espaço virtual da internet, assim, tanto de um lado do funcionamento da plataforma em si, quanto da resposta de quem está usando, assim. Então, meu interesse tem focado um pouco em retratar esse ambiente, assim, essa experiência nossa, assim, dos dias de hoje. O que vai ser gerado hoje e vai permanecer para gerações futuras, necessariamente vai ser proveniente das condições que a gente vive hoje em dia, assim, né? Então, se você pensar que um documento do Egito Antigo obedecia a linguagem que eles criaram, né? E era pintado sobre pedra ou sobre qualquer que fosse material. Hoje em dia, os documentos que a gente produz vão obedecer as condições de hoje, assim. Então, é provável que os documentos de hoje sejam digitais, sejam... Obedeçam ao limite de 140 caracteres, entendeu? Obedeçam às linguagens de hoje. Então, eu acho que não tem como, enfim, esperar um resultado diferente, assim. Na série de trabalhos do Cascade, e esse nome faz referência à sobreposição de janelas na interface de um computador, assim, A escolha das palavras e do texto se dá de maneira sistemática, assim, eu não tenho qualquer curadoria em optar por um texto ou por outro. Eu criei um sistema onde tudo que está nos trending topics do Twitter, todos os posts que entram nos trending topics do Twitter, eu colho aquela informação ali e embaralho na pintura. Na série de trabalhos mais recente, que é esse que está atrás de mim aqui, já tem uma escolha intencional de palavras, assim, de termos. Comecei a pensar muito também na questão interpretativa, assim, de certos termos, sabe? Certas palavras que tenham um sentido específico na internet, sabe? Então, são todos os termos do Twitter, mas eu tenho pensado muito sobre esse ambiente opinativo e sobre essa necessidade do usuário, ou de quem usa a internet, de fazer parte, assim, de dar sua opinião, ou de expressar, enfim, de preencher esse sentimento de pertencimento. Eu acho que, especificamente, a gente estava falando sobre esse lance de como a proliferação de informação, né, influencia na construção de patrimônio. Eu achei engraçado porque eu estava pensando um pouco sobre o que a gente considera como as grandes obras de arte do passado, assim, né, os grandes momentos de epifania, assim, o que a gente considera como o símbolo de uma época. E eu acho que dá pra se dizer, assim, que os grandes artistas, o que eles têm em comum foi essa habilidade de conseguir capturar algo que fosse fugidio do seu próprio tempo, assim, algo que fosse efêmero ou subjetivo. Por várias vezes eu me vi pensando nessa mesma imagem, que era a do artista, ou pelo menos do papel artista diante da sociedade, como estando a um passo atrás desse olhar acostumado, rotineiro e viciado do dia a dia, que busca funcionalidade, né. Eu acho que a função do trabalho de arte, ela é outra, ela não é tão mundana, assim, né, e tão imediata. E aí, se você for parar pra pensar no papel da arte, na construção desses mitos, na história, assim, é algo importantíssimo, né. Você pensa sobre a religião, sei lá, você pensa sobre um episódio bíblico, a última ceia, você vai pensar na pintura do Da Vinci, sabe. Você pensa no, pô, na Pietá de Michelangelo, o quanto que o êxito dele como artista em fazer aquela escultura que tem muita vida, ajudou pra construção daqueles personagens, assim. Você for pensar na ideia de país, né, sei lá, o quanto que a Tropicália contribuiu pra ideia de Brasil que a gente tem hoje. Você pensa em uma pintura que vai falar sobre, que vai ser um patrimônio do futuro, que vai falar sobre essa mesma experiência mundana que todo mundo tem, ela vai usar os mesmos ingredientes, só que ela vai adicionar ali um olhar mais crítico sobre aquilo. Então vai reorganizar, vai provocar certos embates que têm uma potência diferente, sabe. E que provoquem algum tipo de leitura diferente do que aquela leitura viciada ali. Eu acho que esse é o caminho de construção de um patrimônio. E essa construção, ela acaba sendo coletiva, né. Porque por mais que seja uma iniciativa em algum ponto individual, ela só vai ser completada por quem tá vendo, né. Por quem tá assistindo e por quem tá experienciando aquilo e tá se completando com aquilo ali. Então eu acho que é meio por aí. Eu acho que é meio por aí. Eu acho que é meio por aí.